Vocês são gestores de projetos sociais. E a forma que vocês são tratadas dentro do exercício da função de vocês? Bom, eu não sou gestora de um projeto social. Eu sou vice-presidente. Só não. Só vice-presidente. Só. Desculpa. Eu sou vice-presidente de uma associação de fascistas. Essa associação do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Fora do Brasil. Graças a Deus a nossa associação está se expandindo. Então, o que eu digo? Os fundadores dessa associação. Eu, Nilce Franco. Que é coordenadora da aula de fascismo da Portela há quase 30 anos. O Du Costa, que é um fascista internacionalmente conhecido. E o Bruno Tepê, que é o nosso vice-presidente da parte política. Temos o Milton Cunha, que a gente chama do nosso grupo, que nos esclarece um monte de dúvidas. Porque quando essa associação foi fundada, nos gerou muita dúvida. O que nós vamos poder fazer pelo passista? Vem um monte de perguntas. O que o passista tem direito? Eu vou ter direito a pegar uma carteirinha e entrar no Teatro Municipal? Entrar no Rock in Rio? Entrar não sei aonde? Não. É tudo passo a passo. É uma coisa de cada vez. A carteirinha de saudar direito é que você se esforça da associação. Então, nessa associação, eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo. Estou levando adiante esse meu aprendizado, porque eu costumo dizer que nunca é tarde para aprender, até porque a gente morre e não aprende tudo. Então, assim, eu fui muito bem acolhida. Eu recebi esse convite. Eu confesso que no início eu relutei em aceitar, por não poder atender a demanda, que eu sabia que ia ter, mas graças a Deus eu atendi bem essa demanda, estou atendendo. A nossa associação está aí toda sacramentada, documentada, com o Estatuto e tudo que tem direito. Então, assim, eu costumo dizer, é para o alto e avante. Eu, esse projeto, sou coordenadora do projeto Oficial de Arte Paula da Portela. Na verdade, eu idealizei o projeto porque eu tinha muitas carências. Me ensinaram a salvar, mas não me ensinaram o ofício. Não me ensinaram a falar, não me prepararam, porque tem toda essa fase. Você, numa aula de passista, você representa isso, você, como musa, representa outra coisa. E você, como rainha, você, além do seu samba, você é a cara da escola. Eu falo que a rainha é o eixo da escola, porque ela é mensageira. Na verdade, quando chega a mídia, a mídia quer falar com quem? Que a rainha, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparada para ser além, para falar além de si mesmo. Falar pela escola. Então, eu acho que a função da rainha hoje é falar sobre a escola e os segmentos dela. Então, quando eu criei esse projeto, eu queria trazer, na verdade, os jovens e as crianças para que eles pudessem ter esse domínio maior sobre a sua cultura. E, com eles, claro, aprender também as mesmas necessidades, porque a gente, todo dia, tem que aprender cada vez mais. Só que é muito difícil. Nossa, é quase uma lição impossível. E, porque o jovem não quer, ele quer dançar, sabe? Ele acha que aquilo não é necessário no momento. Só que ele não entende que aquilo ali vai mudar tudo isso que a gente vive ainda no carnaval, no tempo atual, que é algo que incomoda a gente, né? E, só que, bom, aí ele foi tomando um outro rumo, né? E, na verdade, o rumo foi Mulheres Pretas do Carnaval. E aí, eu falei assim, nossa, cheguei até a ficar arrepiada. Eu falei, como a gente idealiza uma coisa e, ao longo do tempo, aquilo vai mudando, né? E aí, a gente tem que estar aberta a isso. E aí, quando eu vi várias mulheres fazendo parte da pirâmia, a gente fazendo a leitura, trazendo a literatura pra dentro do samba, né? Fazendo essa junção, porque a literatura já existe dentro do samba. Dentro do samba, dentro do enredo, né? Dessa pesquisa que faz, essa construção do carnaval. E eu falei, bom, quero trazer a leitura, que é algo diferente, e trazer outras coisas também, que é diferente, né? Como uma aula de canto, que não é algo acessível. Quantas pessoas têm uma voz linda e maravilhosa, têm a capacidade de cantar? E não sabem, porque quem vai pagar 500 e 600 reais, né? Uma mãe, coitada, que é assalariada, pagar 500 reais pra filha ter um sonho, uma possibilidade de cantar, ou até lá mesmo, né? Porque nesse segmento lá da aula de canto, a gente tinha várias senhoras, até se inscrevendo The Voice, mais, né? Depois que fez a aula de canto. E era trazer isso. E quando eu vi a força que tem toda essa união que a gente faz, toda essa força do projeto, de mudar não só a nossa vida, mas mudar a vida das outras pessoas, isso nos fortalece cada vez mais, sabe? Eu acho que ninguém larga a mão de ninguém. Eu sei que é muito fácil falar e a gente vê pouca execução, né? Isso, dificilmente as pessoas fazem o que você faz, tá trabalhando, tá aqui, tá puxando. Temos a autoanálise que nós praticamos verdadeiramente, a sororidade, a empatia. Será que no primeiro momento você não joga a sua coleguinha o alto pra você aparecer sozinha? Vamos pensar nisso? Não, precisamos pensar nisso, né? Não é nem propósito tal, mas infelizmente a cultura do machismo, a cultura da exclusão, acabou nos colocando nesse lugar de falta de empatia, de falta de sororidade, de egocentrismo, que se torna uma forma de ser egocêntrica e achar que, ai não, a Bianca não pode aparecer mais do que eu, que eu sou a dona do projeto. A Aldione não pode aparecer mais do que a Bianca, porque a Bianca é a rainha de Bateri. Todas nós podemos e devemos aparecer, e sim, e de forma igual, de forma limitária, de forma limpa, de forma branda, entendeu? E ai, hoje, nós estamos aqui, eu te interrompi, mas é porque eu tinha isso engasgado. Vamos falar, né, de praticamente. Projeto social, né, eu hoje dirijo um projeto social de 225 crianças dentro de uma comunidade do complexo do Lins, e ela se chama Entre Bengos e Vielas tem artista na favela. Por quê? Os artistas, na verdade, saem da favela, né? Porque a minha mãe foi uma artista. Só dela me esperar, os nove meses, quando eu fui apreensada, nasci com o set. E ela trabalhou muitos anos na casa de família. Então a minha mãe é uma artista. Por que eu considero a comunidade, o negro, a comunidade preta, em artista? Porque cada um tem o seu elaboração, cada um faz a sua parte, cada um tem a sua arte, né? Aonde e qual? Eu posso fazer comida, mas eu não consigo passar uma roupa. Então eu sou artista da cozinha, ela é artista do ferro, a outra é artista da vassoura, nem todo mundo consegue fazer a mesmíssima coisa. O meu filho está estudando para ser engenheiro, né? Mas o meu filho vai ser engenheiro porque ele leu, ele estudou, ele escreveu. Mas o meu filho, ele vai ser engenheiro no papel. Ele não vai ter a arca condições de chegar lá e meter a mão na massa para fazer. Porque ele tem quem faça por ele. Mas quem é o artista? Sinto muito, meus amigos, mas o artista é o pobre, é o favelado, é o negro, que regaça a manga e aprende na marra, na dor. E ele vai lá e ele faz maravilhosamente bem. Mas o meu filho, ele é um engenheiro, ele assinou a arquitetura. Está lá a letra dele, então ele é o cara que foi o melhor, porque ele fez esse prédio aqui, mas ele esqueceu que atrás dele veio muitas pessoas de comunidade pobre, de mãe, de filhos de lavadeira, de faxineira, de passadeira, cozinheira, da mulher dona do lar, do dia a dia. E daqui ela faz o bolinho para vender à tarde, para ajudar o dinheiro da passagem para a própria faculdade do filho. Então o meu projeto se chama Entre Becos e Viela tem artista na favela. E aí